Dei de presente o garotinho Thanos, uma gaiola nova para ele morar, o voadorzão 80 centímetros de comprimento, paguei apenas 70 reais Bora bicho besta, vamos cantar Hoje aqui em Recife o solzão está estalando Para quem não sabe, infelizmente ontem eu perdi uma fêmea de azulão Azar da porra, foi embora Negócio rindo da gota quando vai embora algum passarinho Bom dia, bom dia a todos Fora Thanos Esse voadorzão rapaziada, eu adquiri lá na feira do cordeiro É essencial, a gente tem um voadorzão desse Para o coleiro Não engorda, se exercita demais, está voando Ele está assim porque o amigo ali tem um coleirinho Ele fica discutindo, aí ele está Quando ele está aprontando o coleiro, ele fica esperando o outro cantar para responder Todo coleiro é assim, quando ele está aprontando, que ele está pegando raiva Quando escuta o outro cantando, ele fica esperando que o outro cante para ele responder Isso é normal do coleirinho Agora tem o seguinte, quando ele está nesse tempo dele aí, que ele está aprontando O segredo é não botar de cara, para não forçar Deixa o garotinho à vontade, deixa ele discutir de longe Que ele vai chegar ao tempo dele Quando ele estiver pronto de verdade, ele vai cantar de cara à vontade De muito E ele está nessa fase aqui, o garotinho Thanos Olha o voadorzão aí, bacana Quando ele ver a feminha, rapaziada, já corre para o ninho Desse lado aqui, eu coloquei a ração Do outro lado, está o bebedouro e a banheirinha para ele tomar banho Força ele, está voando de lá para cá Querendo ou não, está forçando Isso é bom, ele está voando Se exercitando mais ainda Espera no outro cantar Embora que o Thanos é muito rápido Olha para aí Está top, passarinho diferenciado Vai, rapaz Isso, garoto Olha que céu bonito aqui em Recife Está não, rapaziada Está bonitão, né? Céu aqui em Recife Está daquele jeitinho, já está bem azul Olha aí, olha Está top demais Vou passar ele e ficar à vontade de manhãzinho Eu venho esses dias aí mexendo com esse garoto aqui Abadonei todos Estou só mexendo com ele Só deixando a feminha morar do lado dele, chamando E tirando ele de perto dos outros que está cantando Tipo, em casa Está o garotinho Lampião Gavião Entre outros passarinhos que eu tenho em casa cantando bastante Aí eu tirei todos de perto dele Para ele ficar mais à vontade Sabe? Para ele ficar cantando mais à vontade Aí quando é de manhãzinho Acorda, eu já tiro ele de casa Para ele sentir à vontade aqui, olha No prego Já vi, mas ele está aprontando demais Rápido demais, passarinho Infelizmente aqui em Recife, Pernambuco Não está tendo torneio Se tivesse torneio A hora é agora de eu estar aprontando ele para puxar É isso aí, vamos que vamos Vamos mexer com o garoto Para ir lá aprontar Mesmo sem ter torneio Então deixa ele pronto O bom é isso Ver o garotinho cantando Agora garoto Salve, salve rapaziada Cuida Bom dia, bom dia Rapaz Estando, está daquele jeitinho Mexendo com o garoto Está suspendendo Desde cedo que eu estou aqui com ele Estava até com um colega meu aqui conversando Sobre Thanos O coleirinho está daquele jeito A hora era agora para a gente testar o garoto Se tivesse os torneios rolando aí A gente ia mexer com ele para estar puxando Infelizmente no momento que eu consegui Acertar ele com a feminha Para suspender a ordem dele Não tem torneio aqui em Recife Faz um bom tempo que eu tenho esse coleiro Assim, não tem muito tempo Tem por volta de quase um ano que eu estou com ele Eu tentei mexer com ele Logo no comecinho que eu adquiri Ele entrou em muda Depois ele saiu em muda Estava cantando bastante Eu tentei mexer com a feminha Não consegui acertar a feminha para ele Nem pegava a feminha direito O passarinho E não consegui acertar a feminha no momento Ele entrou em muda de novo Duas vezes que ele está mudando na minha mão E esse momento agora que ele saiu de muda Que eu adquiri uma feminha Que veio até com outro papacapim que eu tenho em casa Essa feminha, ela chama muito Eu não sabia que ele gostava de feminha Tipo que chama bastante Não sabia É para você ver o que é coleiro Tipo assim Você tem um coleiro em casa Tenta acertar aquele coleiro E não sabe o que fazer Porque eu estava com ele E não sabia muito o que fazer Por causa que ele não aceitava a feminha Tipo assim Você mostra a feminha E não vê a reação do coleiro Porque tem coleiro que você mostra a feminha Fica tremendo um asa cantando Fica maluco É bom quando o passarinho é assim É bom e é ruim Por causa que tipo Mesmo o coleiro aceitando a feminha Quando vê tremendo o asa e tudo Você tem que acertar o tempo de feminha dele Mesmo você mostrando a feminha Ele tremendo o asa louco Não tem 100% de certeza Que ele tremeu o asa para a feminha Ele casou com ela Não Porque a gente que mexe com o coleiro Sabe Coleiro de torneio principalmente Para foguear Qualquer fêmea que você mostrar O coleiro que ele é louco por fêmea Ele vai tremer o asa Vai cantar Mas ele não vai casar com ela Eu tenho vários coleiros em casa Que tremem asa para qualquer fêmea Mas não casa Tipo tem a feminha dele certinho E esse coleiro Quando eu adquiri ele Que quer acertar uma fêmea Ele estava Tipo naquela Eu mostrav a fêmea Ele não tremia asa Às vezes ele Gostava da fêmea Ficava chamando Mas não tremia asa para ela E hoje Durante essa semana Durante essa semana não Durante esses dias Mais de uma semana A fêmea chamando bastante Eu via Que toda vez que ela chamava Ele cantava Aí Pós muda né E não tem nem Passou um mês Que ele saiu de muda Toda vez que a fêmea chamava Ele cantava Aí eu disse Oxê Eu acho que ele está gostando dessa fêmea Aí eu peguei Tirei a fêmea do coleiro Que eu adquiri Nem Desse vídeo ainda desse coleiro Peguei essa fêmea Deixei morando Perto dele Sem ele ver Só ouvindo E toda vez que ela chamava Ele cantava Poxê Foi daquele jeito Rapaziada Casou com o chamo da fêmea Quando eu mostrei Ele tremeu asa para ela Louco Porque já estava esquentando O coleiro está quente Quando o coleiro está quente A maioria das vezes Quando você mostra Ele já treme asa Já começa a ir para o ninho E foi o caso de Thanos Ele está indo para o ninho Está tremendo asa para a fêmea Está aprontando Ele ainda não está 100% Mas está aprontando Tipo Se tivesse torneio agora Eu ia dar ele uns 15 dias Como vocês viram Ele cantando bastante No começo do vídeo Cantando muito E eu ia deixar o que? Tipo Uns 15 dias mexendo com ele Ia dar a primeira casada Que eu gosto de casar Tipo assim O torneio vai ser domingo Eu caso no sábado De sete da manhã Para outro dia Aí você me pergunta Pedro Mas é a melhor casada Pelo menos Os meus coleiros Que é de órdica e de fibra Eu gosto de estar casando assim De um dia para o outro De sete da manhã Para o outro dia Tem gente que gosta de casar Tipo De tarde do dia Para o outro dia Tipo Ele De menos para mais Eu gosto de mais para menos Se eu casei de manhã Do sábado E levei no domingo E o coleiro Não deu 100% Não conseguiu ganhar troféu Cantou E tal E eu vi que ele não deu O que realmente ele canta Aí eu vou diminuindo aos poucos Tipo Casei de sete da manhã Aí na outra casada Eu vou casar de nove da manhã Tá entendendo? Eu gosto de mexer assim E ainda não sei o ponto De fêmea dele Por causa que o coleiro Eu não estou puxando Eu queria muito Já estar puxando ele Para saber o tempo de fêmea Né rapaziada? Porque é um coleiro Muito rápido Canta bonito Tenho certeza que no torneio Ele vai dar um show Lindo de ver o passarinho cantando Tenho certeza que ele vai cantar muito E além de tudo É lindo e mal o passarinho É isso Então a gente vai esperar aí Futuramente Quando os treninhos Voltarem aqui em Pernambuco Eu já tenho uma noção Do que fazer com ele E tipo Eu acho que esse ano Vai ser um pouco difícil Da gente puxar ele Por causa que os torneios Eu creio Que não vai acontecer esse ano Aqui em 2023 Em Pernambuco Está muito complicado aqui Porque para regularizar Todo mundo Todo mundo que está Com o cadastro suspenso Vai demorar muito Então quando vim Regularizar todo mundo Aqui de Pernambuco Vai demorar bastante Que eles estão fazendo manual Se fosse automático Se fosse automático Tipo assim Ele desenrolasse Para a gente pagar E pagou E já liberasse automaticamente Não é assim Demora demais Porque eles estão fazendo manual É aquela burocracia E eles estão bloqueando No caso bloquearam todo mundo Manualmente Para desbloquear Vai ser a mesma coisa Ixi Vai demorar demais Queria muito E eu estou com medo De puxar ele Tipo em roda treino Esquenta né Porque aqui em Pernambuco Está acontecendo esquenta Mas teve alguns esquenta aí Que o Ibama bateu E deu o BO O medo que a gente tem né De estar em um esquenta Ou em torneio Ilegal é esse Que o Ibama bate E a gente perde a ave Então é melhor A gente estar em casa De boa Esperar Tem alguns parceiros aí Que estão puxando Eu já puxei Tenho vontade Estou louco para levar Mas o medo é maior Então é isso Vamos continuar mexendo com ele Acertar o passarinho devagarzinho Quando menos espera A gente vai conseguir Deferir esse coleiro afiadinho E cantando muito Tirando onda Não é isso rapaziada Falou Pedro do Papa Capim Na área Pudia É nóis Pedro do Papa Capim E equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querozene E Lapada Dicas de manejo De Papa Capim E coleiro Se inscreva no canal E deixe seu like Pedro do Papa Capim E equipe Lava Jato Juntos Somos mais fortes Em Recife Pernambuco Juntos mais fortes Juntos mais fortes